Há mais de 20 anos, a tradicional loja Ribinitz Comércio de Tecidos é a maior e melhor loja especializada em tecidos da Avenida Saudade. A Ribinitz é uma loja tradicional especializada em tecidos de qualidade que renovam e aguçam a criatividade e a ousadia de mulheres e homens que buscam se vestir bem para as mais diversas ocasiões. Aqui você encontra uma gama de tecidos coloridos e inovadores, que podem compor trajes desde os mais clássicos aos mais modernos e que traduzem com exatidão o gosto de seus clientes. E agora a Ribinitz tem uma super novidade, tecidos de alfaiataria voltados para o público masculino, para a confecção de camisas sociais, ternos e calças. Então anote esta dica. Aqui na Ribinitz você encontra tecidos de qualidade e o melhor preço do mercado. Ribinitz, tradição em tecidos. Vem pra cá!